Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kenel E como vocês podem ver, a gente está num cenário assim bem famosa aqui, né? De um vídeo bem internacional que já fizemos E vai ter a parte 2 Meu Deus do céu, amor, também tô caindo Ai, pronto Arrasamos, né gente? Então gente, voltamos aqui para fazer a parte 2 Do Aprendendo a Nançar Candomblé com a Vibe Barbosa De cabeção De cabeção, porque ela é assim, meu amor E a gente vai continuar, só que nesse vídeo a gente vai fazer o que, amor? Dançar para... Eu só faço cair Eu tô com a minha perna cansada de ficar agachada aqui Dançar para Xangu Mas pra quem? Não sei Oxum Mas quem? Faltou um? Ogum Então gente, acompanha aí e vamos ir Macumba Gente, está louro, eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, mas acho que vão, né? Acho que vai Então vamos começar primeiro, igual como foi no outro vídeo Ensinar no primeiro, a mão, os pés A cabeça Mentira Tem cabeça assim, tá? A cabeça não fazendo assim que cabeça Então vamos lá, né? Primeiro vai ser o... Arujá De pai Xangô Muito fácil, muito simples Ó Primeiro braço que não tá aparecendo as pernas Não tá com o braço armado Tipo assim, gente É, cada um bota a sua identidade Exatamente Eu danço assim Tem gente que dança aqui, 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 não importa, tá? Mas é assim, vai Primeiro puxa um O braço vai acompanhando a perna Entendeu? Ó Quando uma perna for pra trás, o braço vai E assim, sucessivamente... Tá, isso aí Ó, tá vendo? Eu danço mais aberta Eu já danço aqui, ó E tá tudo bem Vai Eu tozinho? É Ih, caraca Pera Cê fica muito quieto, né? Aí eles vão, é que eles pulam Ah, eles pulam Não, e os ombrinhos? Não sei nem fazer Ó Ih, esse daí que tá fazendo moedo lá no chão E eles pensam assim, não Que ele não dá Só o santo Tá, agora ele sozinho De novo, amor Acho que... Não, porque ele não vai fazer É isso aí Vai tocar ou não, já? Amor Amor Pra quem fica olhando minhas pernas Chocada O calçudo dele, gente Olha isso Como tá grande Chocada, né? Um pra trás O outro pra trás Quando um for pra trás O outro vai pra frente É numa sambadinha Eu costumo botar meu pé Eu costumo botar meu pé Não totalmente pra trás Sem reto Eu costumo botar meu pé Meio de lado Pra trás Assim? Assim, ó Olha aqui pra mim Ó Ele tá vendo que ele tá meio de lado Um Um Dois Um Dois Dois Um Dois Ui Quatro Fica minhas pernas Eu gosto de fazer de lado Que dá pra ver melhor Tá vendo que o da frente Dá uma sambadinha pra frente Isso aqui que faz andar Vai, amor Vai Isso Agora ou já Barulho Olha só o que faz Da brincadinha Que ele faz Tem que às vezes A gente vê o jangô Meio pulando É porque eles meio que Ó Eles dão um pulo Quando você for É o mesmo passo Só que você vai dar um pulinho Não fez Não Ó Não tá pulando Não Tá pulando Tá pulando Ai Agora já aprendemos a alujar Né É Gente Vou falar uma coisa pra vocês Mas é Aprender a dançar sim Tá Mas o seu santo Vai dançar do jeito que ele quiser Porque a santo dela Dança a alujar Totalmente pra gente Ela Totalmente pra gente Bem mais Eu fico em barbacada Ai que saudade De ver meu chum Dança a alujar Meu Deus Sof Agora Vai ser Vai ser Inclusive Para mamãe Ou vai ser Para o gum E deixar a mamãe Para esfriar Que a gente descansa Eu tô cansada Eu já vou dançar Eu já vou dançar Nos coisas Gente Eu boto o rum Porque se eu botar Com a antiga coisa Vai pegar direito Autorais E tipo Candomblé Assim não pega Olha só O rum De algum Se resume Basicamente Guerra Então ele vai dançar Ah não fala Que a gente está indo Para trás Porque a gente Não tem espaço Mas o rum Vai para trás Sim gente Ainda mais Quando está Preparando Para a guerra A gente dá espaço Sim Não sei que fofoca Quanto nunca vai para trás Vai para trás Se ele quiser Santo é livre Eu hein Ó Guerra de novo Esse passo é muito Muito fácil Eu não tô Tô indo para a guerra agora Pelo amor de Deus Porque a gente vai Vai coisar o pé ainda Tem outra variação Tem outra variação também Do passo de algum Que é Peraí que eu vou falar Olha só Esse aqui é muito fácil Só botando a mão Mãozinha né E esse também é muito fácil Vocês vão entender Como puxar a perna Eu vou puxar a perna Para trás E esse braço vai Um Dois Puxei essa perna Esse braço foi Um Dois Puxei essa perna Um Dois A outra perna O braço foi Gente eu tinha dificuldade De fazer Não era amor Nunca conseguia Agora eu consegui Graças a Deus E a Bé Barbosa Que me ensinou Não foi amor Só a gente Eu sofria Viu Agora vamos mostrar o pé O pé Daquela Da mãozinha assim Ó Da mãozinha assim É assim Muito fácil Tá Sei lá Pra cá Pra lá Aí o outro já quer Pra guerra Aí agora O pé da mão Daquele jeito que corta É Puxei Puxa a mão Um Dois Puxou Um Dois Puxou Um Dois Puxou E a mão vai acompanhando Deixa eu ver se Ai Nossa Ok Deixa eu ver se ela vai acompanhar Ó Tá Muita Isso aí Agora A guerra Ele vai fazendo é um passo E o homem E o homem é sacantique É Vai Ó Pode dançar assim Ou pode dançar assim Sempre quando o homem vai guerrear Ele vai pra trás Pra dar espaço Aí roda Roda de novo E vai Não tem que cortar direito ainda É só ir pra frente E ir pra frente Fala Agora A gente vai Só no Ijexá Né Dançando Pauachum Que a gente já tá aqui Ó Dançando Lúcio Pador Santo Quente Mas Mão Ijexá Não se resume Só Ijexá Ela dança Várias Várias Coisa Tem vários atos Pequenininhos Inclusive Vamos fazer aquele Que eu mais gosto Olha só O qual já começou Ó Por exemplo Essa Essa Cantiga Ela não é Ijexá Ela vai dançar Sempre Não é difícil Não é difícil Parece que o bicho sai de cabeça Não é só isso Tá imitando mão ou chum Ai meu Deus Mas é basicamente isso Ela vai Eu te vou mostrar de foceira Aí vou mostrar o pé O pé O pé O pé Chutinho Andou Andou Chutinho Andou Andou Mostrei o pé Aí a mão Vai junto Com o chutinho Mostrei Mostrei Essa pulseira Mostrei Outra pulseira Mostrei Essa pulseira Mostrei Outra pulseira E é isso Mas é bem Não passa Agora o passo Baixo baixo De novo De novo Todo mundo sabe Não sai Isso Até O povo que não é De quando não Já sabe não sai Isso A mãe A mãe dá Se segurando A saia Isso É muito fácil Pronto Gente, acabamos Estamos cansados, gente, sonho é besta Sério, não danço nada Imagina o santo dele dando rumo Vai acordar com a bica, então Ai, gente, é só se não puxar Se puxar as ilhas vai vir Descansado Gente, então o vídeo foi esse O que vocês acharam dele dançando? Achei tudo Essas já tinham uma cola, né Porque já, entendeu Mas aí aprendi mais ainda Melhor ainda, porque tem que aprender, né, gente Escanoblante aprende sempre O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É o gato Cadê o meu? Pega ele pra eu mostrar Vai ter Vai ter John também no meu canal Olha a cara dele Olha lá Querendo me atacar, não podia ter que eu peguei Vai ter John no canal dela Da Baby Barbosa Pode falar? Pode Chegou o meu momento Eu acho que não, mas eu acho que vai ser antes Que vai ser esse vídeo O meu vídeo vai sair antes desse, né? Vai Então não precisa falar Mas eu vou brilhar, gente Então se o vídeo sair antes Vocês vão saber já que eu brilhei, né? Vou ficar bonita Amarra em tudo Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Eu tô com sono Eu tô com sono Ai meu Deus Entendeu? Dá aquele like Comenta bastante Pra vocês querem a parte 3 E bota o santo que vocês querem também Que a gente ia dançar pra choguinha E não dançou Que a gente quer a parte 3 Então o choguinha fica já pra parte 3 Entendeu? E é isso Que vocês pediram a beça Então já deixa aquelas coisinhas, né? Curtiu, comentei Essas coisas E vão lá no canal dela Quem quer aprender mais Especializado Porque tem vídeo lá no canal dela De ela ensinando pra Oxum Pra Imonjá Pra Oxóssi E eu tenho que fazer a parte dele Pra Xangô também tem Entendeu? Que ela explica um monte de coisas Estou fazendo uma mão assim Sei lá como é que faz Que eu ainda não sei fazer, né? E é isso, gente Aquele beijo Um beijo Um queijo Uma folha de alface E uma xícara de chá Até o próximo vídeo, gente Tchau